Queremos um nosso, 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 queremos um nosso... Alô, Anderson Barroso, pessoal da torcida do Palmeiras, os torcedores estão fazendo uma balbúrdia aqui na frente do meu prédio, assim não dá. Os moradores já estão reclamando com o síndico. Olha, Anderson, vamos ter que trazer o 9, não vai ter jeito. Eu espero até o fim dessa tarde uma lista de nomes no meu e-mail, ok? Obrigado, beijo. Ai, de saco meu, eles não param, Flamáquia! Vou fazer, vou fazer essa listinha. Vou fazer essa listinha, vou fazer essa listinha aqui pra ela. Centroavantes no mercado. Cavani, Cavani, Cavani. Filhão, conhece algum Cavani? Fala o que faz gol pra caramba, conhece? Dois mil anos depois. Agora eu montei essa listinha pra ela, vou ligar pra ela que tá prontinho e a gente vai ter um 9 logo mais. Ligou. Alô, Anderson, oi? Fiz de uma listinha pra senhora. Fiz de uma listinha, tô mandando o teu e-mail. Ah, você já tem a lista? Tá. Anderson, nós temos que ver o salário. Hã? Não podemos quebrar em bandeiras. Eu não vou fazer loucuras. Tá cortando demais, tia. O salário. Alário? Hã? Temos que ver o salário. Alário? Alário? Salário, Anderson. Filho, conhece algum Alário? Vou mandar uma mensagem pro empresário dele. Ô, filhão. Mandei pro Alário. Mandei mensagem pra esse tal de Alário. www.alário.com Alário? 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 Alários? Alário?